Previsão do Tempo. Oferecimento Cevalle, a marca da nossa terra. Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no Portal Soago. Lembrando que aqui é a prisão para o Paraná. E aqui a gente tem os diversos vídeos da área da agricultura e também do tempo. Santa Catarina e Brasil, canal do tempo Pitexai e Ronaldo Coutinho. E vamos ver aqui na imagem do radar, o que é que tem? A frente está aqui, passando por aqui, muito fraquinha, praticamente sem chuva. E tem outra imagem, pega aqui, um pedacinho do sudoeste do Paraná, oeste da Santa Catarina e para cá. Na imagem do satélite a gente também observa aqui, deixa eu dar um F5. Está aqui, a frente está aqui nessa posição aqui. E as temperaturas estão começando a cair, para eu ter uma ideia aqui, em São Joaquim nós já estamos com frio agora. Tem vento, vento, nevoeiro, uma garoa fininha, pegando aqui a cidade, 10 e 8 temperatura. Então vamos agora ao tempo. Isso aqui é o acumulado de chuva até terça-feira. Vocês olhem que praticamente não tem nada de chuva. Toda essa chuva aqui, 90% vai vincuando no sábado. Hoje, alguma coisinha está aqui, vai ficar nessa região, nessa sexta-feira, tarde e noite. Amanhã, sábado, a frente vai fazer isso aqui, ela vai atravessar todo o Paraná ao longo do dia. À tarde e noite ainda pode ter alguma chuva nessa região, madrugada, início da manhã, nessa área aqui. Começando a limpar, melhorar o tempo ali do final da manhã, início da tarde para frente. Então, toda essa região aqui, até o final da manhã, início da tarde, já vai estar com o tempo melhor. Aqui talvez até melhore mais cedo, principalmente o litoral. Que é a região que pode ter mais chuva, essa faixa aqui. Aqui tudo bem, que está em uma situação até confortável. Aqui, infelizmente, nessa área centro-norte do estado, ainda tem milho safrinha nessa região aqui. Vai ter pouca chuva. Também para o pessoal que quer plantar o trigo, cereja de inverno. Em alguns casos, o solo está razoável. Tem uns que o solo está muito seco. Então vai ter que esperar, tomara que confirme essa chuva e seja até um pouquinho mais do que está indicando. Quando a gente pega até o dia 12, melhora a chuva aqui, nessa região aqui do Paraná. Então, tu vê que melhora aqui na região de Toledo, Paulotina, região do Cascavel, Guarapuava, todo o sudoeste do estado, divisa com Santa Catarina, o litoral, Vale do Ribeira, sul de São Paulo. Da metade do estado para cá, a chuva é pouca. Uma parte disso aqui vem quando? Uma pequena parte nesse sábado. A outra parte, provavelmente, ali por quinta ou sexta-feira da semana que vem, pode entrar uma frente fria. Se vai ser menos intensa ou menos intensa, se vem ou não, no boletim de segunda a gente dá o recado. Mas de hoje até quarta-feira, essa chuva que vocês viram ali no slide passado é o quê? É no sábado. Então, sábado, madrugada, manhã e tarde já começa a melhorar aqui no sudoeste. E quando chega ali no final da tarde e noite, boa parte do Paraná. Domingo é tempo bom, segunda é tempo bom, terça é tempo bom, quarta acredito que ainda seja de tempo seco e na quinta começa a mudar alguma coisa. Na anomalia, nós temos aqui, toda essa região abaixo do normal. Não está muito abaixo do normal, mas o problema é que toda essa área aqui do Paraná recebeu a entrega do verão para a estação chuvosa, para a estação seca, deficitária. Então, já veio ruim do verão para cá. Se fosse um ano normal, não teria problema, o solo estaria com uma capacidade razoável. Mas como nós já viemos de um verão bastante irregular e agora continua ficando seco, já está seco faz um bom tempo, e ainda fica nos próximos 15 dias abaixo do normal, vai complicando. A temperatura fica agora abaixo do normal em boa parte do Paraná, isso aqui é até o dia 6, 7 de julho. Nós vamos ter frio forte, toda essa região aqui, avança um pouquinho aqui, aqui no Vale do Ribeira talvez não, mas pega aqui, Curitiba, Telema Cuborba, Ponta Grossa, avança aqui, talvez essa parte aqui acima de Cianorte, aqui na região Toledo, Palutina, toda essa região aqui está sujeito a geada no amanhecer de domingo e segunda-feira. Na terça, mais as áreas aqui. Guarapuava, Palmas, algumas áreas aqui do sul do estado, pode ter mínimas abaixo de zero. Palmas pode ficar entre 2 e 4 negativos no amanhecer de domingo e segunda. Bem isoladamente, algum pontual a menos. Aqui também, todo o sudoeste do Paraná, mínimas variando de 3 negativos a 3 positivos. Na região da Grande Curitiba, no centro da cidade, não baixa muito de 2, 4 graus. E em alguns subúrbios da cidade, pode chegar a 0, 2 negativos. Palmares aqui da região da Lapa, Porto Amazonas, em direção a Inácio Martins e São Mateus, tem que ficar atento. Alguns palmares terão mínimas negativas no amanhecer de domingo e segunda. Aqui para cima, só frio mesmo. Então, na média, fica abaixo do normal nos próximos dias, agora dando aspecto de inverno. Também esfria aqui no sul de São Paulo e aqui no Mato Grosso do Sul, que também. Aqui pode ter geada também no domingo e segunda. Então, vamos ter frio aí nos próximos dias. Aqui nós temos já a previsão para o sul até mais ou menos metade de... Até o dia 12 de agosto. E aqui a última previsão falando sobre o frio e a área de atuação. Da Clima Terra, um bom fim de semana a todos. Voltamos na segunda.